A abertura de novos cursos de direito no país está suspensa pelo Ministério da Educação até que sejam definidos critérios para regular e avaliar o ensino jurídico. Uma reunião hoje com a Ordem dos Advogados do Brasil definiu a criação de uma nova política regulatória para os cursos de direito. O grupo de trabalho formado por três técnicos do MEC e três da OAB também vai fiscalizar os estágios, já que a maioria é feita em setores burocráticos sem dar as mínimas condições de um estagiário aprender a defender o cidadão. O cidadão é quem é mais prejudicado com um advogado sem qualificação, um juiz que não possui formação, portanto, preparar aquele profissional do direito com capacidade técnica e com formação humanista preparado para exercer também a sua participação cidadã na construção de uma sociedade justa e fraterna é uma das tarefas fundamentais do curso de direito. De acordo com o ministro da Educação, a situação do ensino superior de direito é preocupante. Por ano, em todo o país, se formam 87 mil profissionais de direito, mas muitos nem chegam ao mercado de trabalho. Cerca de 93% são reprovados no exame da OAB, que é obrigatório para exercer a profissão. No ano passado, o MEC determinou a redução de 11 mil vagas em 136 cursos de direito, que apresentaram no Enad notas de 1 a 2, onde a máxima é 5, em desempenho de alunos, professores, infraestrutura e recursos didáticos. Por isso, o MEC decidiu que, a partir de agora, estão suspensos todos os pedidos de abertura de novos cursos de direito no país. A medida atinge, pelo menos, a 100 novos pedidos. Nós queremos expandir com qualidade. E não vai haver jeitinho nem tolerância com quem não assegurar a qualidade e não tiver uma evolução positiva nas avaliações do Enad e na nota dos cursos. O acordo de cooperação prevê a realização de um levantamento sobre a situação dos cursos de direito no país. O grupo de trabalho vai apresentar os primeiros resultados no segundo semestre deste ano. Vamos esperar a conclusão desse estudo e nós vamos verificar quais são as providências que nós vamos tomar. Eu não quero me precipitar enquanto a gente não terminar completamente o estudo, mas essa decisão já está tomada. Os estágios vão ser para valer.